Olá, meu nome é Maide, integro o grupo dos Google Innovators desde 2014, moro em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e hoje eu atuo diretamente no empoderamento de professores através de cursos de capacitação, consultoria e assessoria para as escolas. O meu trabalho hoje com tecnologia educacional é mostrar aos professores um novo caminho para fazer o processo educativo. Não é simplesmente apresentar a tecnologia, mas sim envolver eles em processos pedagógicos onde eles vivem um processo de personalização de ensino, de metodologias ativas com o uso das tecnologias. A partir do momento que eles podem sentir isso e que eles se sentem capazes de aprender por si mesmos e eles enxergam que a tecnologia veio para facilitar a vida deles e para fazer com que eles tenham mais tempo na sua sala de aula para dedicar os seus alunos, eles começam a se apaixonar por isso. Eu acredito que a gente tem nas mãos a oportunidade de fazer uma revolução na educação, mas para isso é preciso que as pessoas continuem acreditando nisso e que a gente consiga fazer com que professores, gestores olhem para as possibilidades que a educação está trazendo. A gente costuma dizer que nós estamos vivendo no século XXI, com uma escola que foi desenhada no século XIX, com professores que atuam num processo que ainda está no século XX, preparando pessoas que vão atuar e viver no século XXI. Então a tecnologia está nos ajudando a mudar um pouquinho esse processo. E os professores que nós estamos impactados, eles estão começando a olhar para um novo modo de fazer a sala de aula, fazer o processo de aula. E entender que a sala de aula vai muito além da sala de aula deles, e sim, a sala de aula com o uso das tecnologias passa a ser o mundo. O professor consegue entender, e esse é o depoimento, e é o que mais me deixa feliz dos professores, que hoje o processo de aprendizagem contempla também o professor aprender com o aluno. Quando o professor se dá conta disso, ele chega e fica feliz dizendo, meu Deus, hoje eu consegui aprender com o meu aluno. Então essa é uma mudança significativa. E para isso a gente tem feito uso de várias tecnologias educacionais, junto com metodologias, junto com processos pedagógicos diferenciados, dentre elas, uma que é o nosso carro-chefe, que é o Google Apps for Education, e que possibilita que as escolas, de forma gratuita, tenham uma plataforma que integra opções de produção colaborativa, de comunicação, de gestão pedagógica. Então a gente convida vocês a conhecerem um pouquinho mais disso no trabalho, do trabalho de todos os Google Inovei, do nosso site, na nossa fanpage, e que possamos estar contribuindo para vocês. precisando de algum apoio, a gente tem pessoas qualificadas pelo Brasil inteiro, nesse nosso grupo maravilhoso, que acima de tudo tem na sua missão impactar as pessoas para a construção de um mundo melhor.